Olha só quem voltou, Dagny! Oi, tudo bem, meu amor? Você tá vendo? Eu tô bem, e agora você tem, né, assim, uma ferramenta de Hollywood com você hoje aqui. Pois então, a gente tá em estúdio, a gente tem fundo verde, né? Sim, e você sabe que fundo verde é onde a mágica acontece, né, Dagny? Mentira, cadê? Não, depois, na edição, a gente coloca, mas é igual a Hollywood, você pode... Ah, que tudo, e como é que faz pra ver a edição agora? Não, agora não tem como, é só o pós, é depois que a gente grava. Entendi. Mas assim, o legal do fundo verde é que você pode estar em qualquer lugar, lugar que você quiser, fazendo o que você quiser, que a gente consegue colocar isso. Mentira! Se eu chalar o dedo agora, muda, calma aí, ó. Mudou? Mudou. E eu tô agora, tipo assim, em Paris, na França, andando. Tá, na França andando, olha que legal, Dagny. Eu tô em França. É, então assim, esse é legal. Hoje a gente pode ir pra qualquer lugar e fazer qualquer coisa. Ah, eu amo. Como um passe de mágica, Dagny. Ah, eu amo, era tudo que eu precisava. E por isso que o nome é Ai, Dagny, né? Porque esse I é de iPhone. Nada a ver, Dagny. Não, sério, agora. Mas o que quer dizer o I de a Dagny? O I é de Ai, de eu, né? Eu, Dagny. Sou eu, Dagny. É você, Dagny. Tudo bem? Não, na verdade, eu acho que o I é de internet. Ah, entendi. E vem cá, quem foi que pensou nesse nome? Você? É, porque tinha o iCarly, que eu era fã. Eu também, eu amava. Eu amava. E aí, agora eu sou fã. Não, eu era fã. Ah, entendi. E assim, Dagny, pensando que você pode ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa, eu queria te perguntar o lugar que você sempre quis conhecer, sempre quis estar, sempre se imaginou, porque hoje você vai ter essa oportunidade de... Ah, isso aí. Então, me fala aí, que lugar é esse? É... É, que lugar é esse? Então, para você me falar o lugar que você tem vontade de ir e tal. É Brasil. Você já está no Brasil, Dagny. Mentira. Você não falou que era Hollywood? Não, assim, o equipamento é de Hollywood. Mas a gente está no Brasil. A gente está no Brasil agora. E é para eu ir para onde? Para qualquer lugar que eu quero. Qualquer lugar do mundo. Ah, eu quero ir... Qualquer época, qualquer acontecimento. Mentira. História, né? História? Qualquer... É, qualquer acontecimento da história. No descobrimento do Brasil. Ai, mentira. Já está agora, Dagny. Tá. Aí eu tenho que fazer o quê? Você pode explorar. Como é que eu... Como é que seria eu... Como é? Isso aí. Calma aí, eu ia fazer assim. Então, como seria Dagny no descobrimento do Brasil? Vamos lá. Tá. Mas já foi descoberto ainda não, né? Eu que vou descobrir. É, você que vai descobrir. Tá. Gente, rápido. O Brasil. E tinha o quê? Dinossauros, né? Calma aí. Ah! Mas assim, não era Brasil ainda, né? Era o quê? Como você chegou nesse nome Brasil? Você pode interpretar aí... Ah, eu que tenho que escol... É como se eu tivesse escolhido o nome. Total, é. Porque não tinha, realmente. Não tinha nada. Ai, olha só essas plantas, né? Essas árvores. Ai, eu acho que vou chamar isso aqui de Brasil. Porque assim, como é que a pessoa lá na época fez? Não, porque não tem. Tipo assim, como é que... Por que quer dizer Hollywood? É verdade. Alguém pensou, foi uma senhora um dia que tava em casa, sem ter o que fazer. Ela falou assim... Gente, mentira. Eu ia pegar o celular e ligar, né? Falar, gente, achei um lugar incrível e vem pra cá. Ah, eu só não sei que nome botar. Pensei em Belinha. Mas como é que foi a Segunda Guerra? Foi uma guerra entre vários países, né? Entre vários países. Então assim, pensa que você tá representando, sei lá, o Brasil nessa guerra. Tá. Como você chegaria pra representar o Brasil na Segunda Guerra Mundial? Com o soldado daqui? É, isso aí. Ah, calma aí. Então quem tem pincel, eu ia pintar meio fino. E você acha que assim você ia conseguir, né? Como o soldado do Brasil, conseguir proteger a gente. Aí o soldado do outro país agora. É, fala um país aí que tava na Segunda Guerra. É... É... Canadá. Pá, pá, pá! E o do Brasil, do Brasil. Pode explorar, você pode ir pra qualquer lugar. Ah, pra qualquer lugar que eu quero. Qualquer lugar que você quiser. Qualquer situação, qualquer acontecimento. É... Deixa eu ver. Ah, não sei. Sugere isso. Eu tenho uma sugestão que eu acho que seria icônico. Você ser a primeira pessoa que pisou na Lua. Mentira. Não, mas tem um negócio da gravidade lá, né, Dagny? Tem. Então, tem que ser... Tem que ser igual. Tá. Dagny vai ser a primeira pessoa do mundo a pisar na Lua. É mais lento lá. Lá é o contrário. Lá é tudo lentíssimo. Mas como é que eu vou pular mais lento? Não. Não sei se eu vou pular. Isso. Olhando os planetas. Os planetas em volta, Dagny. Olha os planetas. Saturno. Saturno. É, tirar foto assim, ó. Não, não pode faltar, né, é claro. Não pode. Foi quando agora que descobriram? Isso foi... Tem tempo já, né? Foi tipo 2002, 2003. É, acho que, sei lá, 2005. Ah, ia ser uma câmera normal. Uma Cybershot. Eu tenho uma outra sugestão aqui. O quê? Eu acho que... Você é icônico em todos os ambientes, né? Mas eu acho assim... A invenção do primeiro avião, eu acho que você nessa situação, acho que seria incrível. Mas eu vendo ou eu inventando? Você inventando. Tá. Ai, será que eu tava pensando? Tipo assim, imagina, a gente... Poxa, a gente já tem... Já tinha carro na época, né? Já, cara. A gente tem carros e caminhões, né? Que tal a gente fazer uma... Tipo, uma coisa que voa, né? Eu chamaria de... Avião. Eu que descobri. Seria assim? Seria assim. Eu amei, achei icônico. Vem cá, mas com quem você tá falando? Quem é que tá, sei lá, da pessoa que tá com você nessa? Ah, engenheiros, é muito fácil. Muita gente, assim, uma cidade inteira, uma população garotinha. Sabe o que é que você inventou? Um avião. Gostou? Tá passada? Agora eu acho que você poderia estar, tipo, nesse avião agora. Tá. Ó, vai subir, hein? Vem cá, e tem nome esse avião que você tá agora específico ou é só avião, não tem um nome? É, Carlinha. Porque tinha o nome, né? O primeiro avião, qual era? Eu acho que era 14 Beasts. 14? Como assim, 14 Beasts? 14 Beasts era o nome. É, sei lá. Oi, tudo bem? Esse vai se chamar o 14 Beasts. Ah, mas por que 14 Beasts? Ah, não faço ideia, Doug. O que a pessoa tava pensando? Não sei. É igual o Brasil, é um... Será que teve um bis, dois bis, três bis? Às vezes, aí, tá, vou começar. Gente, o nome do projeto é Bis, tá? Então, assim, o avião aqui é um bis. Aí, olha, um bis subindo. Caiu. Não deu certo. Aí, vai dois bis. Ah, entendi. Até chegar o 14. É, aí, dez meses depois. 14 bis, gente. E deu certo. Olha! 14 bis. É icônico, Doug. Agora, assim, Doug, outro acontecimento que eu acho icônico, e eu gostaria muito de ver você aí, é o quê? Revolução Industrial. Acho que é um acontecimento importante, que todo mundo, obviamente, sabe o que é. E aí, eu queria... Então é? O quê? Fala aí. Não é que todo mundo sabe? Não, é pra você fazer. É pra você fazer. Revolução Industrial. Você sabe o que é, né? Sei. Foi quando mudou a tecnologia dos meios de produção. Ih, olha só! Gostei de ver. Então, eu quero ver você agora, Dagny. Tá. Na Revolução Industrial. Tipo, eu que inventei. Você que inventou. Gente, chega aqui rapidinho. Olha só, pensei. Eu tava aqui em casa hoje, tava pensando, vamos criar uma tecnologia diferente, né? Começar a usar eletricidade. Porque aí vocês vão... Olha só, o que vocês vão conseguir fazer? Carregar um smartphone, usar um computador, uma internet. Conseguem? Você consegue entender? Porque a gente vai ligar tudo na energia elétrica, vai funcionar chuveiro. O chuveiro elétrico? Então, esse elétrico vem da eletricidade que eu acabei de inventar. E a gente vai implementar isso aqui. Então, a partir de hoje. Então, a gente vai mudar tudo. Você não acha que vão te achar meio doida, não? De chegar falando, assim, uma coisa que eles... Nem... Pô, pra época, Dagny, eu acho que é uma coisa muito revolucionária. Muito obrigada, viu? Não esqueça de comentar aqui qual foi o lugar favorito que você viu. E dê sugestões, pronto. Onde é que vocês querem que eu vá da próxima vez? Um beijo, gente. Esse foi o Oi, Dagny. O que é a Revolução Industrial? Era isso mesmo? Era, né? Ai, tomada. Era, era a Revolução Industrial. Indústria. A Industrial era o que você estava falando no início. Sobre a tecnologia. Não a eletricidade, né? É, que foi... Ah... O que foi, Dagny? Eu acho que passei a ideia errada para o povo. A Revolução Industrial? Ué, a invenção da eletricidade. O que foi que inventou a eletricidade? Eu já passei a ideia, Dagny. Então, podia fazer, né? A pessoa que inventou. Não é. Eu acho que agora você pode fazer. Gente, olha só. Me dá esse telefone aqui. Aí eu pegava o telefone da pessoa. Aí eu botava o carregador. Olha só. Que naquela época os celulares deviam ser... Não devia carregar. Eles fabricam, você usa uma vez e desliga para sempre. Porque não tinha como recarregar. Não tinha eletricidade, né? Aí eu falei, olha só. Aí liga o carregador na tomada. Tá carregando. Você vai conseguir usar de novo. A gente põe fios ali que vão... A gente vai conectar na casa de cada pessoa que tiver. E na rua também. Luz de rua. Naquela época, a luz de rua era o quê? Velas? Tinha, pode. Aí você andando na rua. Aí antigamente eles deviam ser ruins. Ainda bem que eu nasci nessa época.